E aí Carinha Normal Normal A gente não está escondendo A gente não está escondendo A gente não está escondendo Mas... A visaguinha Não é muito Para mim, ó Vai fazer a minha parte Deu? Arrasou Já teve a parte E aí A pele montando Vai vir? Porra, Adão Arrasou, caralho Afundou Não, eu não vou comer Ele não vai comer E eu? Você também não vai, né? Ah, sim Tu não vai, e eu? Não Amanhã de manhã, talvez Vamos levar na cadáver Ah, na testa Não sei Quando a gente falou do Rodrigo Eu achei que o Rodrigo tivesse voltado Cara, eu acho que a gente fez hoje Essa semana acabou na marcha Mas elas estão estragando Qual é? Não Ai, meu Deus Não foi Mas até se fosse interessante A gente pegar as frutas E colocar na geladeira Mas será que... Não falaram nada do bobo do Rodrigo, né? Devem ter falado antes, né? Deve ter mostrado Ele ir embora Eu acho Que deve ter mostrado Que loucura E amanhã vai mesmo Não é nada Cara, até antes de ele se cagar pela boca Até eu achava que ela tinha chance de ficar Pois é Mas cagou pela boca É Cagou Cagou Decepcionou Decepcionou E a gente ainda conversou antes, né? Falando que a gente não tava vendo tanto Falando merda demais Ela ali como diz os meus amigos Ela acha Ela apertou o botãozinho Vai tomar no pão, né? É Que dia louca Nossa, que eu fiquei surpresa com a votação dela É, mas a gente... A gente tem que esperar Não, tô falando eu Não esperava que ela pensaria na Bianca Tu viu como... Não, eu sabia Bianca não é Não, mas... Não, mas a Bianca não Porque um monte de gente Olha o pacote E prometeu que não ia votar nela Deixa eu pensar quem votou na Bianca Carinha, devoltada Mata a curiosidade Vê se meu beijinho é bom Ah, se ela não vai matar, não Ela quer outra maneira Eu acho que ela quer matar outra coisa Verdade Ficou bom, hein? Não, obrigada Experimenta meu beijinho Experimenta Tem que experimentar o beijinho Não, tem que experimentar o beijinho do chefe Não, vai se me dar teu beijinho Que eu vou fazer outra coisa Não, vai comenda Não, vai comenda Não, vai comenda É, o beijo é apetitoso Se o resto for assim também Bá, chefe, vem cá Nossa, ficou bom, hein? Bá, chefe Ô, chefe Assim você me mata Não faça a cara aí que... Hã? É, safado 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 Tá pronto o beijinho Prova isso, tá muito bom Eu quero o original A Isis quer o original O de língua Nossa, ficou bom isso Formiga trabalha, cigarra curte Não, ai, nós estamos há duas semanas trabalhando Não, não aguento mais que o carrozinho Nós temos que ir com tudo Sabe que assim, ó Tá me enganando dizer Seria muito bom ser formiga semana que vem Mas semana que vem vai dar muito estresse Só que por outro lado eu não aguento mais que o carrozinho Entendeu? Sabe como tu não aguenta mais? Mas isso é bom ser formiga na semana que vem Por quê? Pra gente imunizar alguém Não, porque eu vou ser sincera Quando tu tá trabalhando Ou a vez vai cender onde eu quero chegar Quando tu tá trabalhando Tu não tiver um problema Tu não fica ansiosa É E também as pessoas precisam de ti E querendo ou não Mas o problema Porque nós já estamos mais doce Não, é Daí eu tô indo pro outro lado Eu não aguento até aquela cozinha Eu não tô indo pro sol Ai, a gente tá sempre cansado Cara, imagina se formiga pela terceira semana seguida Já pensou? Senta e chora Senta e chora Senta e chora Ótimo Se a gente for formiga pela terceira semana Eu vou combinar com o pessoal Que daí eu só acordo realmente pro almoço Mas eu não sei pra que você acorda mais cedo Ah, eu acordo porque todo mundo acorda, entendeu? Mas a gente acorda pra fazer os negócios Depois a gente volta e dorme Ah, mas Tudo bem A gente volta e dorme? Nossa Eu não posso pensar Eu não posso pensar Que a gente vai ser formiga de novo Tem que pensar que a gente vai se ligar Mas mesmo que a gente for se ligar Vai dar muita briga Sabe por quê? A gente vai ver gente parada Nossa O grupo deles vai dar muita briga Não tem o Rodrigo? Vai dar muita briga Você não tá entendendo O grupo deles vai dar muita briga Sabe o que vai dar muita briga? Quem vai trabalhar direto vai ser quem? Vai ser o Thiago e o Alan Uhum O Thiago vai ser o assistente do Alan na cozinha Vai dar muita briga Nossa Não, vem cá Você não tá interrompendo Vem cá A gente tá falando de arreganha Tô mesmo Tá bom, beijinho do Dan Tô mesmo, acho que eu tô Que Elas chegaram em mim e falaram assim A Bianca chegou em mim Você voltei em mim? Ah, você vai, eu voltei Eu posso falar Eu tô na Bianca Eu tô na Bianca? Uhum Ah, eu tô no voto que eu tava confusa Não, porque o da Karine também foi na Bianca Não, o da Karine eu sei que era na Bianca Mas o teu voto eu tava confusa Foi na Bianca? Tchau Tchau